Olha, fruta eu como sempre, eu amo fruta, qualquer fruta, não tem. Tô tentando, evitando comer abacate, que é mais gorduroso, por causa da gordura, mas fruta eu como sempre, ver no verão eu como fruta. Geralmente eu como as frutas da época, mas no verão sempre é bom, a melancia é ótima, bem geladinha, uva. Eu também tenho tentado bastante comer comida natural, orgânica, sem agrotóxicos, também faz muito bem para a saúde. Tô tentando implantar aqui dentro, com todos os filhos, mas é meio difícil. Água, eu tô aprendendo a tomar, porque a gente não tomava, mas no verão automaticamente tu acaba tomando mais, agora por causa do calor tu acaba tomando mais líquido. Tento tomar um litro, dois por dia, nem sempre, mas tento tomar. Vou contar para vocês como é que é a receita, que é bem simples, fácil para fazer em casa, qualquer pessoa pode fazer. Mas é um litro de água, duas cenouras pequenas, um copo de suco de laranja, e meio limão, suco de meio limão, e mais um quarto, meia laranja, corta a casa que coloca dentro. E bate tudo no edificador. E se quiser com açúcar, fica mais refrigerante, daí tu pode pôr uma xícara de açúcar, junto e bate tudo junto. Fica bem, eu não coloco açúcar, porque a gente não toma, então cada pessoa coloca o açúcar depois, ou o adoçante, ou toma puro, mas é essa receita. Mas eu acho que se a pessoa cuidar na alimentação, na alimentação balanceada, tomar bastante água, fizer algum exercício, ela tá muito bem, e se equilibra para o verão. Se a pessoa você gosta, ela se cuida.